Atenção meus amados irmãos, Papa Francisco abre reunião da nova ordem mundial. Meus amados irmãos, os assuntos tratados nessa reunião é de se arrepiar. Realmente estamos no fim. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma notícia bastante importante para a tua informação a respeito da nova ordem mundial. Sabemos que estamos no fim dos dias. Mais uma vez, chego aqui para dizer que não tem mais tempo. Estamos na última hora, princípio de dores. E a Bíblia fala, quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, aí é que virá a repentina destruição. E o que a gente mais vê hoje em dia é a maioria dos líderes mundiais falando em paz e em segurança. Meus irmãos, aguardem porque algo de bom para a igreja está por vir. O arrebatamento. E há daqueles quem ficar para trás. Meus amados irmãos, vai ser terrível para quem ficar. Então, eu quero trazer aqui essa notícia bastante importante, certo? Do Papa Francisco, ele abrindo a reunião da nova ordem mundial. Eu quero ler essa notícia aqui para vocês e dar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se na minha página do Facebook, Missionário Saulo Ataíde. Tá ok? Me ajuda por lá, pela página do Facebook, Missionário Saulo Ataíde. Preste atenção, meus amados irmãos, nessa matéria. A matéria aqui é do CNBB, certo? E tem como título Papa na abertura do Sétimo Congresso de Líderes Mundiais e Religiões Tradicionais. Deus é paz e sempre conduz a paz. Nunca o conflito. Aí você vê a foto dessa reunião. Você está vendo o que é que tem atrás do Papa Francisco. Você está vendo aqui uma pirâmide, certo? Você está vendo aqui uma pirâmide que está atrás do Papa Francisco. Mas vamos dar continuidade à matéria. O segundo discurso oficial do Santo Padre na sua viagem apostólica ao Cazaquistão foi o da abertura do Sétimo Congresso de Líderes Mundiais e Religiões Tradicionais, que se realizou em Nusultã, na manhã desta quarta-feira, dia 14, no Palácio da Independência. Na ocasião, Francisco abordou vários temas do encontro que reúne líderes religiosos e autoridades governamentais e representantes de organizações internacionais. Sobretudo, propôs alguns desafios a serem considerados. Frente ao ministério do infinito que nos sobrepuja e atrai, as religiões lembram nós que somos criatura, disse o Papa. Não somos onipotentes, mas mulheres e homens em caminho para a mesma meta celeste. Assim, a dimensão de criatura que partilamos estabelece uma comunhão, uma real fraternidade. É, meus amados irmãos, a gente sabe que não há comunhão entre a luz e as trevas. Trevas e luz não se juntam. Todos os caminhos não levam a Deus. Jesus, ele deixa claro que ele é o único caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Devemos estar em fraternidade com os irmãos? Em união? Devemos. Mas em questão das religiões, não. Porque trevas não se juntam com luz e nem luz se juntam com trevas. Mas vamos dar continuidade. Olha aqui, olha o que o Papa Francisco fala. Só crescemos com os outros e graças aos outros. Francisco recordou o poeta mais famoso do país. Pai da sua literatura moderna. O educador e compositor, muitas vezes representando precisamente junto com o instrumento dobra. Abai, 1845 e 1904. Assim é conhecido popularmente, disse o Papa. Nos deixou escritos e preguinados de religiosidade. Dos quais transparece a alma melhor deste povo. Abai, continuou. Provoca-nos com um interrogativo anteporal. Que beleza pode ter a vida se não se vai em profundidade. A religião não desestabiliza a sociedade moderna. Em seguida, disse, dirigindo-se aos líderes religiosos. Que o mundo espera de nós o exemplo de almas despertas e mentes límpidas. Espera uma religiosidade autêntica. Chegou a hora. Olha o que o Papa falou. Chegou a hora. Isso é muito sério o que o Papa está falando aqui. Chegou a hora de quê? Olha o que ele fala. O mundo... Eu vou ler de novo. Preste atenção. Em seguida, ele disse, dirigindo-se aos líderes religiosos. Que o mundo espera de nós o exemplo de almas despertas e mentes límpidas. Espera uma religiosidade autêntica. Que religiosidade é essa? Será que é o Chris Lam? O ecumenismo? A religião da besta? E olha o que ele fala. Olha, olha. Chegou a hora. Olha o que o Papa declarou. Chegou a hora de colocar em vigor mesmo. Porque já está em vigor. Mas ele vai colocar em funcionamento mesmo a religião do anticristo. A religião mundial. O Chris Lam. O ecumenismo. E ele afirma. Chegou a hora. Mas vamos dar continuidade. Continuou de despertar daquele fundamentalismo. Vamos ver o que é fundamentalismo, pessoal. Sabe o que é fundamentalismo? É a pessoa que prega a palavra do jeito que ela é. Que crê na divindade de Cristo como filho de Deus. Que crê que Jesus saiu de Maria através do Espírito Santo. E o fundamentalismo, ele não se bate com a modernidade. A modernidade e o fundamentalismo são seres atagônicos um contra o outro. O fundamentalismo, ele defende a sacralidade da Bíblia Sagrada. Ele defende a sacralidade. Ele defende a santidade. Já o modernismo, ele defende que a Bíblia, os autores podem mudar conforme o tempo. Ou seja, a doutrina de Deus pode se influenciar conforme o tempo. Por isso que o Papa quer fundar a nova religião mundial. Porque ele crê que Cristo pode ser influenciado por outras religiões. Por isso que ele está chamando de fraternidade. Chamando todas as pessoas de religiões. E ele aqui nessa matéria está falando mal do fundamentalismo. Aqueles que realmente defendem a palavra de Deus do jeito que ela é. Porque a palavra de Deus não está aberta para diálogo. Para mudar, para atualizar conforme muitos evangélicos estão dizendo aí. A Bíblia precisa ser atualizada. Não. Quem precisa mudar são vocês. Que amam esse mundo de modernidade. Renuncia ao eu e segue a Cristo. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não precisa mudar por causa de ninguém não. É o mundo que precisa mudar por causa de Jesus. Jesus não se deixa influenciar pelo mundo. Mas vamos dar continuidade. Que polui, ó. Daquele fundamentalismo. Que polui e corrói toda a crença. Olha aí. O fundamentalismo, ele corrói e polui toda a crença mundial. Ou seja, as portas do inferno. Não prevalece contra os verdadeiros filhos de Deus. Que são chamados de fundamentalistas. Mas vamos dar continuidade. Chegou a hora de tornar límpido e compassivo o coração. Mas é a hora também de deixar apenas aos livros de história. Os discursos que por demasiado tempo aqui. E em outras partes. Inculcaram suspeitas e desprezo a respeito da religião. Como se esta fosse um fator desestabilizador da sociedade moderna. Aqui. Olha a palavra aqui, ó. Sociedade moderna. É o que eu falei a vocês. É o modernismo contra o fundamentalismo. Fundamentalismo é contra o modernismo. Fundamentalismo é contra o modernismo dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. O mundo gospel. Eu sou contra o mundo gospel dentro da igreja. Funk, hip-rap, carnaval gospel, cabaré gospel. Certo? Mas a modernidade, a sociedade moderna. Quer colocar isso tudo dentro da igreja. Para acabar com a santidade. E nós, defensores da palavra protestantes. Ao defender a Bíblia do jeito que ela é. Somos chamados por esse termo pejorativo. De fundamentalista. Mas vamos dar continuidade à matéria. Preste atenção. Portanto, precisamos de uma religião para responder à sede de paz do mundo. E à sede de infinito que habita o coração de cada homem. Olha aí, ó. O que o Papa Francisco falou. Portanto, precisamos de religião para responder à sede de paz do mundo. E à sede de infinito que habita o coração de cada homem. Em seguida, ele fala aqui de liberdades. Certo? Desafio da paz. Ele fala de muitas coisas. Porque eu não vou falar de todas elas. Para não tomar muito tempo aqui do vídeo. Eu acho que eu já falei o suficiente. Esse Papa está atrás. Tinha uma nova ordem mundial. Ele está preparando o caminho da besta. Ele é o oitavo rei que vai levar todos à perdição. É através dele que o economismo, o Crislam, vai ser entregue na mão do anticristo. Ele está reunindo todos para entregar tudo de bandeja ao anticristo. Ele está preparando o caminho do anticristo. Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus. Então, vamos prestar atenção, pessoal. Acorda, igreja, porque estamos no fim dos dias. Acorda, igreja, porque Jesus está voltando. Eu queria trazer essa notícia aqui para alertar a todos. Está ok? Bem, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.